Ah, meu Deus, o Bolsonaro resolveu admitir que pelo menos uma fake news ele fez. Olha, é um negócio tão absolutamente sem limite, já sete. Vai. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com um dos irmãos do ex-tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, morto pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho. O encontro de Bolsonaro com José Arruda foi organizado pelo deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio, e foi registrado nas redes sociais. Na imagem, José Arruda aparece sorridente ao lado do presidente, do deputado e também do ex-senador Magno Malta. Segundo o relato de Ottoni de Paula, Bolsonaro teria pedido desculpas ao irmão do Marcelo por ter divulgado fake news sobre o caso. Você aí do outro lado deve estar pensando, caramba, mas o que será que o presidente falou para ele? Segundo o Ottoni de Paula, Bolsonaro pediu desculpas por ter chamado de petista o homem que chutou Guaranho quando ele estava no chão. Essa pessoa seria bolsonarista, por isso pedido de desculpas por essa fake news. Ou seja, Bolsonaro continua sem lamentar a morte de Marcelo Arruda. Ele nem sequer falou com a viúva ou com os filhos do ex-tesoureiro do PT. Aí eu chamo isso de nojento, de asqueroso, e falo, ah, mas que palavra de... Olha, olha, recebeu o irmão do outro lá, recebeu o irmão do outro, porque... Presta atenção nisso aqui. Ele recebeu o irmão do assassinado porque esse irmão é um dos dois irmãos bolsonaristas. Sem ter falado com a viúva, sem ter se solidarizado, sem ter falado com o filho adulto do Marcelo, nada. Então, assim, eu vou recebê-lo porque ele é bolsonarista. E vou pedir desculpas a ele porque eu me enganei. Era um bolsonarista a chutar a cara do Guaranho quando ele estava no chão, que aliás agora já é réu. Era um bolsonarista que chutou. E eu falei que não era, que era um petista. Não, era bolsonarista mesmo. Puxa, desculpa, é um dos nossos. Vocês repararam que tudo vira uma coisa dos nossos? Seja pra se desculpar, seja pra encontrar, seja pra não sei o quê, é um problema de bolsonaristas. O mundo de Bolsonaro, infelizmente, isso me leva a constatar, é realmente a milícia dos bolsonaristas. E pronto, esse é o mundo. O petista que morreu, esse não é problema dele. A família não bolsonarista também não. Não existem essas pessoas. As únicas pessoas que interessam Bob Furuya, até para que sejam censuradas, hein, são os bolsonaristas. Não existe mundo fora do bolsonarismo. Esse é o presidente. Um presidente da república governa o Brasil inteiro, inclusive aqueles que não votaram nele. Bolsonaro só pensa na milícia que votou nele, até quando é para criticá-la. Isso é um desastre moral que tem que ter fim. Político, ideológico, econômico, civilizacional. Isso aí.